Olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Robson e não mais nada, já deixa aquele like no vídeo não se esquece de deixar o like no vídeo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fazer caçadas rápidas em fortuna e caçar lá um cobrouzinho, bem prático, rápido, você tem pouco tempo, ah eu não tenho tempo pra ficar caçando você já tá no level 5 tá gente, lembrando, é pra quem já tá no level 5 que é caçar rápido lá os animais tá em fortuna pra não perder tempo, seguinte, temos lives todos os dias na Trovo, então se você estiver assistindo esse vídeo aqui você vai ser convidado a assistir as lives todos os dias na Trovo, tá, vou deixar aqui rapidinho o horário pra vocês tá, então, temos os horários de segunda até sexta-feira, tá, dois horários de segunda até sexta, temos live de manhã e de noite e sábado, tá, oito da manhã até meia-noite, falou gente, espero você lá na Trovo e o legal é dar pra você concorrer a algumas coisinhas ter sorteio todos os dias, tá, então você é mais do que bem-vindo ali, só tirar nossos comerciais pra você tá vendo aqui as telas direitinho, tudo bonitinho, temos animpics também então valeu de coração quem tá ajudando o canal aí, tão subindo, né, tão no rank lá agora, bem legal na Trovo, falou gente, seguinte, você vai precisar de fazer de um cachorro, tá vou mostrar a vida da Ivara, tô com a Ivara linha Prime aqui, tô no MCA0, tá, MCA0 aqui vou mostrar um pouco a Ivara, o bichinho aqui é boa pra fazer isso, tá, olha a duração, tá, não tem alcance tá, mas tem muita duração, tá, então, tô com os mods mais simples, porque essa conta aqui é mais CA0, tá muito energias aqui, alguma coisinha aqui, cara, mas vou ficar sem nada, tá eu coloquei essa, essa aura, simplesmente porque não tem outra, tá o que que tem pra hoje isso aqui, eu não tenho, ah, eu peguei umas outras aqui agora, ó ah, esse aqui é legal, esse aqui é legal, tá, esse aqui também é bom, olha lá, 150 danos extra com inimigo barcado, tá, vamos colocar esse aqui, ó não tinha, tá, então assim, por opção agora eu tenho esse aqui, ó, aí, legal ter esse aqui, ó, nem precisaria mais aqui, ó, tá vendo, mas tá difícil, rapaz, é uma conta difícil de conseguir as coisinhas aqui, tá, hum, o que você poderia tá colocando aqui, deixa eu ver se tem alguma outra coisa hum, posso colocar esse aqui, ó, tá, no lugar, tá, esse aqui, ó, me dá mais 30 de radar de inimigo, você também dá mais 30 vou deixar esse aqui por enquanto, não tem nada deficiente, bom, vamos lá, tô aqui com o Vitality normalzinho, alcance, certo um Continuous aqui, coloquei esse mod aqui, ó, Narman Wind, né, Narman Wind, ok, pra me dar mais duração, pra ele que me gira alcance tá, eu não vou, não consigo upar ele, ó, porque isso acontece, você vê que mole, ó até ser até interessante, tipo, a mais, acho que não tem, não tem Endo, deixa eu ver se eu consigo upar mais um pouquinho não dá, ó, tá vendo, ó, precisa de muito Endo, aí, precisa de 23 mil de Endo, uuuh, rapaz, não tem, tá, hum, deixa eu voltar aqui esse aqui é preciso pra detectar os inimigos, né, ou, tipo, detectar os itens, né, no chão, lá, se tiver e aqui vai duração, tá vendo, duração, ó, duração e duração, beleza, esse aqui dá mais continuidade, isso aqui também opa, alcance, duração, é de manhã, rapaz são seis da manhã, resolvi aqui ganhar um vídeo pra vocês, tá, e o flowzinho, show agora a cereja do bolo, rapaz, um cachorrinho aqui, ó tá vendo aqui o nosso seguidor esse cachorro aqui chama o Cubrou Sarraça Sarraça, Sarraça, pera não o que o Sarraça tem, gente, interessante, tá eu tô fazendo aleatoriamente, tá ele tem interessante um mod com esse aqui, ó vamos lá, aprimorar tá, depois você vai pôr alguns mods que você tiver, tá eu coloquei pra linkar, procurar mascote e tal, mas o mais interessante pra nós é esse aqui, ó ó, Cubrou, né, procura por objetos enterrados e os desenterras 270% de chances de sucesso ele vai dar muita mana pra mim, tá, então ele que vai dar mana depois se você dar uma olhadinha aqui na build, tá porque eu coloquei alguns pra linkar, pra poder fazer sobrevivência com ele e tal ó, também, ó, permite que o cobrou realize finalizações e o inimigo com 120% de finalização também é legalzinho, tá põe por falta de opção mesmo, tá, mas ficou um build bem interessante show ahn, vamos passar rapidinho o build da minha arma lembrando, né, que é o kit gun psicose, hailaser e alabele, tá isso aqui tem uns vídeos, eu vou deixar no linkar no final os vídeos de cada arma separada pra vocês show vamos agora mostrar o que a gente vai fazer isso, feito isso aqui, tá digamos que você tá fazendo uma, uma caçada de fortuna, não tem muito tempo ah, não tem paciência de dar fortuna pra gastar no animal e tal, então vamos lá vou te mostrar uma maneirinha que você vai gastar eu acho que você vai sair, vamos pra você gastar 10 minutos 10 minutinhos, rapidinho ui, meu deus céu tá um friozinho em São Paulo hoje 6 da manhã agora como eu não fiz live no domingo, né tô pedindo parar de fazer live no domingo parece cansadinho, agora tô com a preguiça vamos optar esse aqui, ó viagem rápida o que a gente vai fazer, gente, ó tô vendo aqui, ó vamos falar com o nosso business fala com ele, certo ver mercadorias, ok depois se tiver level 5 você vai ter essas eco-iscas eco-iscas, tá então o que a gente vai querer comprar é isso aqui, ó cubrodon tô vendo aqui, ó cubrodon, tá eu tenho quanto? eu tenho um tá, vou comprar aqui, cinco ele vai gastar tá, gente, ele vai gastar só que assim é uma maneira de você tá quer ver, eu vou pegar 10 aqui ó, 10 dele, quanto que dá, ó olha, dá 5 mil, 10 dele, tá vendo só que cada um dele vai dar 8 mil então você faz o que? compra sabendo que você vai gastar a cada 16 mil você vai gastar 2 tá compra aqui alguns tá isso aqui, isso é pra quem você não tem tempo pra pra caçar, beleza comprou o sinalizador? então vamos lá aperta esse aqui, deixa o jogo solo viagem rápida vamos falar qual é o dico ok ok, viu, ó minha reputação, gente, vamos lá minha reputação diária eu só tenho 16 mil dois cachorros que eu vou pegar já vai é isso aqui, tá então vamos ver quanto eu vou gastar na missãozinha lá fora beleza, vamos lá tem portão não precisa chamar missão e aí eu vou te mostrar o que que o meu cachorro vai fazer e o que eu vou fazer aí vai, né e esse cachorro é uma dupla dá pra você ficar invisível e infinito literalmente o tempo que você quiser passar infinito, você vai ficar com ele aqui deixa eu carregar o portão seguinte olha só que interessante você não tem que fazer nada só espera o cachorrinho vir ó vem cá a configuração tá aqui ó arrasou o chão ó ó olha o que vai jogar latiu ó caiu mano, viu ó lá vou andar um pouquinho pra sacar daqui a pouquinho faz isso daqui a pouquinho ó então o que acontece ele vai ficar cavando no chão do seu lado, entendeu e você vai pegar mano, não queira ou não você não queira ó cansou aperto 3 não tô invisível ok aperto Q aqui ó vou colocar essa minha o meu rifle ó de novo já conseguiu ele põe munição isso aqui aperto 2 e você troca pra isso aqui certo eco risca cobro dom clicou dá um toquezinho aqui ó não precisaria mais só pra aperto M mais uma vez aperta segura vai marcar só onde ele tá com o brodon só vou apertar aqui com o mouse inverso e vou sair voando aqui enquanto isso ele tá raspando o chão e pegando mano pra mim ó caiu aqui eu vou apertar o 3 direto vai ficar invisível sempre aperto Q volto aqui já tá o cocôzinho aqui certo se os inimigos já vem atrás de mim olha lá olha onde já tá já tá lá na frente tá vendo deixa eu bater esses bichos aqui só pra eles não aparecerem eles não atiram em mim eles nem sabem o que tá acontecendo com eles corre não corre não eu tinha avistado aqui peraí deixa eu pôr aqui ali ó tá ali tá vendo a marcação tá ali ó ligado a pegadinha tá aqui é que é branco é muito fácil você vai achar aqui eu acho fortuna é uma maneira rapidinho pra fazer isso aqui lembrando esse aqui tá vendo Cubrodon aperto o 2 apertei segurei olha aqui olha aqui no 3 tá é com isso tá vou pegar aqui tá apete o 3 opa eu apertei um pouco antes olha o quanto de mana tem lá no chão tá vendo olha lá eu apertei a ecoística um pouquinho aperta a ecoística depois que você fizer isso aqui tá vou apertar aqui o 1 ó pra voltar pra minha arma vamos ver se tá cadê o meu cachorrinho eu apertei o feromônio um pouquinho antes do normal viu ele tá vindo lá aqui ó tá vindo ali ele tá vindo não cadê ele ali ó dois tiros nele tá dois tirinhos ele já dorme beleza dormiu pega aqui ó pegamos aqui ó Cubrodon encarnado tá esse que é o que dá mais pontos 8 mil tá vendo beleza de novo aperto o 2 aqui ó eu dou outro toquinho aqui ó aperto o M aqui tá vai marcar de novo mais onde ele tá vou pegar esse aqui ó tá mais próximo como eu marco gente aperto o M segura o M apertado e com o direito do mouse tá vendo você vai marcando tá vendo aí eu marco aqui em cima você vai ter marcação tá quando eu ficar na Shwing e apertar o M não tem posição não tem as patinhas tá vendo eu marco por causa disso porque quando eu subir na Shwing apertar o M não tem tá vendo eu não sei onde tá ele tá marcado aqui beleza a marcação é pra eu te orientar a chegar no ponto tá porque assim que você levantou o voo pra Shwing desaparece as patinhas da da caça tá chegou aqui mesma coisa vem aqui ó aperto o 3 vai fazer visível não tomar dano ali tá vendo aperto o Q aqui coloquei de novo o rifle vou te pegar o G duas vezes pra tirar a marcação meu cachorro tá aí raspando o chão ó olha lá então você fica invisível forever Yan nosso cocôzinho tá aqui ó pega o cocôzinho e segue segue o rumo ó como é branquinho aqui fica mais fácil insetos ainda dá pra fazer igualzinho tá gente mas é mais chatinho de achar ó lá cocôzinho ali direto tá chegou aqui aperto o 2 tá ó aperto o 2 que é esse aqui tá vendo eco isca e aperto o seguro opa desculpa o 3 o 3 o 3 tá o 2 eu faço subir aqui ó tá vendo só segue o mouse ali aperto o 3 quando eu vou aperto o 3 pra soltar o feromônio entendeu e fiquei de olho aqui até ele aparecer entendeu ó eu tô indo pelo mapa ali em cima tá vendo ó tô indo pelo mapinha ó me olhei todo pelo mapa ó tá indo pra cá ele ó tá indo dali ó tá indo daqui ó uixi cadê não estou me achar não estou me achar ah tá ali em cima ó vai lá olha de novo lá me enganou dois tirinhos nele ó tá dois tirinhos vai dormir tu pega ele perfeito ó tá invisível ele não sabe nem da onde veio o tiro tá e mais 8 mil tá vendo gente ó tá com isso se eu apertar o M aqui ó opa apertar o P ó aqui ó já deu 16 mil pontos tá vendo então o que acontece lógico eu gastei duas eco isca tá deixa eu voltar rapidinho pra vocês verem é o feromônio na verdade é tipo o feromônio tá isso que eu gastei deixa eu só finalizar aqui é uma maneira assim você quer ah eu não quero passar muito tempo de fortuna é o seguinte isso vai funcionar pra quem tiver no level 5 hein você não consegue comprar comprar essas eco iscas aí sem estar no level 5 fortuna isso é pra quem já tá upado ok e não quer gastar muito tempo ó vem aqui ó tá pode ver ó reputação vox solares tá tá no level 5 beleza só funciona pra quem tiver no level máximo por quê ó vou apertar esse aqui ó porque esse cidadão aqui ó o business na mercadoria dele ele só vai deixar você comprar isso aqui ó cheio no level 5 beleza tá eu comprei eu comprei ó que chama feromônio de cubrodon tá vou aqui comprar o que eu faço como eu gasto só dois né porque cada um eu gasto um feromônio que gasta aqui esses pontos vai dar 8 mil pontos ali pra quem quer mais ser alta é bom que você pega isso aqui rapidinho beleza gente se você quiser contar do vídeo essa aqui foi a maneira que a gente encontrou pra tá upando rapidinho o nosso fortuna nossos nossos pontos não perder né e deixa eu só rapidinho aqui deixar pra vocês aqui bom deixa eu só aproveitar que vocês estão aqui vou explicar um pouquinho sobre o nosso deixa eu pôr aqui também quero ser pessoal da Valenpix tá ok gente ó temos lives todos os dias na Trovo tá então se você entrar aqui ó trovo.live.com.br temos sorteios e também tem uma lojinha gente tá temos uma lojinha na Trovo aonde a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda com duas moedas você pode não só juntar os tickets pra comprar o sorteio mas também tem os itens de resgate pra nossa lojinha falou tem sarin tem volt tem um monte de coisa lá e com o tempo estamos abastecendo a sua lojinha com mais itens ainda show então espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like e espero ser na Trovo vem vem patrovo gente então lá faz um live todos os dias menos de domingo agora e domingo tem que descansar falou gente até mais deixa o like no vídeo já deixa o like